Foi repassada a 11ª Regional de Saúde o novo índice de infestação do mosquito da dengue em Campo Mourão. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde, vamos conversar com a Coordenadora-Geral de Campo, a Marinalva Ferreira. Marinalva, sobre esse novo levantamento que foi feito, o que foi constatado? Então, Laudelino, nós fizemos o levantamento de índice, começamos na terça-feira, tivemos o fechamento na sexta, no dia 19, e tivemos um índice satisfatório, um índice de 0,5%, já que o Ministério da Saúde preconiza um índice de até 1%. Então, foi um índice bastante tranquilo, mesmo assim tivemos sete localidades onde tivemos um médio, cinco médio risco e duas alto risco. Em primeiro lugar, a gente tem ali o Bandeirantes, com índice de 6,06%, um alto risco. E depois, em segundo lugar, nós tivemos ali o Coapar, com índice de 5%. Então, essas duas saíram na frente de maior índice. Mas, no resto das localidades, um índice bastante tranquilo e um fechamento final de 0,5% de infestação predial na cidade. Marinalva, na sua avaliação, o que tem contribuído para baixar esse índice? Laudelino, algumas coisas têm contribuído. Em primeiro lugar, a escassez de chuva, porque os agentes chegam, veem bastante coisas incorretas, incorreções nos quintais, depósitos a céu aberto, depósitos que se de repente cai uma chuva, pode vir a nos trazer problemas. Então, essa escassez de chuva é um dos primeiros motivos. Segundo motivo, um bom trabalho que os nossos agentes fazem, um trabalho de uma orientação muito boa, educação e saúde é muito importante. E aí, uma parte da população que ainda cuida, mas a gente diz assim que o mosquito da dengue não se fala em erradicação, porque um ovo no seco, ele dura um ano. Então, ele está depositando seus ovos no ambiente. Então, quando vem a chuva, que esses ovos entrem em contato com essa água, esses ovos eclodem, viram larva. Marcando previsão de chuva para os próximos dias aqui em Camporão, já é bom o pessoal se antecipar e limpar os quintais, né? Com certeza, Laudelino. O dever de casa tem que ser feito, né? Provavelmente, se tiver chuva aí, e como tem bastante incorreções aí, a gente está com um número muito grande aí de notificações pela dengue, provavelmente esse índice pode subir. A questão desses bairros que você citou ainda há pouco, o que será feito? Vai ter um mutirão? O pessoal vai passar novamente nesses bairros? Verificando ou não, não? Então, toda vez que nós temos o fechamento de um trabalho, os agentes são encaminhados a esse local, né? Então, os agentes já estão atuando nesses locais de índice maior e médio risco também, alto risco e médio risco. Estamos trabalhando com notificações, estamos trabalhando junto à vigilância sanitária, né? Em decorrência de multas para locais incorretos. E o nosso trabalho não para. Estamos tratando de um assunto sobre as caminhadas ecológicas, né? Nem que seja caminhadas ecológicas entre nós que trabalhamos no programa, né? Para ver se a gente consegue amenizar um pouco esse fato.